Olá, Legião do Ninho. O vídeo de hoje é uma creepypasta que vai deixar a sua mente pensativa. Compartilhe no Facebook. Espero que goste. Eles não querem que você saiba disso. Desde pequeno, você é treinado para pensar que não há nada na escuridão, que não existem demônios e que somente existe anjo e Deus e que o inferno é uma mentira e que somente Deus e anjos têm forças. Você é treinado para ignorar os instintos mais básicos do seu corpo que tenta mostrar para você que nós existimos e estamos perto. Aquele arrepio no meio da madrugada somos nós. E você pensa que é apenas um friozinho que te fez arrepiar? Que patético! A raça humana já foi melhor. Vocês já nos temeram e até mesmo nos glorificavam. Quando você era pequeno você gritava chorando para sua mãe porque você me via você via e sentia medo. Então chorava desesperado para sua mãe vir te salvar acendendo a luz me fazendo desaparecer até a escuridão retornar em seu quarto e junto com ela a minha presença que reina nas terras. E você foi envelhecendo e eu fui ficando cada vez mais forte. Eu fui acompanhando o ser humano fantástico que você se tornou embebedando garotas para transar que homem é esse que você se tornou corrompendo pessoas humilhando fazendo pessoas sofrerem e eu aplaudia eu aplaudia isso na escuridão eu senti um prazer gigantesco em cada pecado e erro que você cometia porque você estava se tornando aquilo que eu sempre quis você estava me alimentando e sempre que eu te chamava na escuridão você ouvia a minha voz você sentia medo porque sabia que estava sozinho ali mas a voz que estava ouvindo era minha e com o tempo você me deixou tão forte que eu comecei a tirar tudo de você comecei pelo seu filho que você amava tanto ele era o seu Jesus Cristo né a sua salvação e a minha condenação então coloquei o motorista bêbado no caminho dele e a única lembrança que resta em sua mente foi o cachorro pequeno e branco eu tirei tudo de você sua esposa sua dignidade tudo lembra que eu falei que eles não querem que você saiba disso todo ser humano nasce junto com um anjo e um demônio que é responsável por ele dependendo das suas ações aqui na terra um de nós irá te buscar e um de nós irá te auxiliar na sua vida e agora na hora da morte você sabe quem sou eu eu sou o demônio que você alimentou com as suas ações e agora na hora da sua morte nesse exato momento que você está morrendo sou eu quem te arrastarei para o inferno Pichal Informática as máquinas que colocam medo na concorrência os melhores equipamentos e preços links na descrição são 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 Obrigado.